Aleixo Cobra, atual queixa para o Ministério Público, ligado ao abuso do poder no agressão físico, não é que acontece o Congresso Extraordinário Federação Futebol Timor-Leste. Advogado privado Aleixo Cobra, a sua fundação, Lialos Quintane, representa a minha cliente, atual queixa para o Ministério Público, também considera o Congresso Extraordinário Federação Futebol Timor-Leste, Lourão Grão Resinem Fulane e o Hotel Novo Turismo, e o abuso do poder no acto de agressão físico a sua minha cliente. Não conhece queixa, só o suspeito ser, parte advogado será que o Belfosai, também foi em ato queixa, não é, seguia o processo de investigação. O que é o que acontece? A Cobra, o que acontece? O que acontece? A Cobra, a Cobra, o que acontece? que apresenta a minha cliente, onde apresenta o processo que já não vai ao Ministério Público, Procuradoria, ligado ao caso do que acontece no dia 26 de outubro, no que acontece ali da Hotel Novo Turismo, ligado à conferência, ao congresso extraordinário que eu tenha, desde que desentendimento no nosso, e o acção crimina é, o que é desentendimento no nosso, e o mesmo tempo, que isso é um processo normal, também virá-lo, ligou-se-média, não virá-lo, pode virá-lo, mas a parte vítima, como eu estou com a minha presidente, a minha cliente, o Ministério Público, lá, o que é o processo normal, me vê que, só dão a minha cliente, o Ministério Público, o abrigo, 48, o Código de Processo Penal, nem a invasão penal, nem o Ministério Público. Dizendo a discussão, a Região Diss Notes, a gente indicava o Tore, quem não é convidado, não é do que é agraryse, não é do que é agressão física, não é do que é agressão física. A pessoa adesiva até não, não é do que é do que é agressão física. Então, quando o Ministro Público já deu uma notificação, foi indicado que se escuta uma vida negra, ou se escuta uma vida negra. Agora, a pessoa apresenta queixa para o Ministro Público. A gente não tem que ver a amigura, mas não tem que ver a justiça. Mas a gente não tem que ver a gente. A gente tem que ver a gente, o marido da Silva Saldani, com o Dr. Domingos Pérez Mendes, e a gente tem que ver a gente. Antes, durante o Congresso Extraordinário FFTL, mostro de entendimento entre a meia ou o congresista da Associação Futebol de Lileste, também meja decidir a tomar votação. O Dr. Domingos Pérez Mendes e Manen Sanulo lidera o Comitê Independente, o que prepara ao Congresso FFTL, e que se escuta uma decisão de se escuta uma decisão de se escuta uma junta de janeiro, em Rio de Janeiro. Mais bem o Congresso Extraordinário, o senhor se escuta uma comissão da Associação Futebol de Lileste, e que se escuta uma intervenção. Mais bem, a gente não tem que ver a liderança do presidente interino FFTL, Tenente-General Falora Teleic, o ex-secretário-geral FFTL, Gregorio Correa, intervém o de Jaquilar Alessu Cobra a Tula Belehalo Intervenção o de Mocas o de Mocos de Entendimento o de Entendimento, né? Falou rate like orienta que das membro polícia militar a ser congresista Alessu Cobra ou se fatem congresso David Gonçalves, GMN